Nesse momento eu estou aqui com a secretária de assistência social do nosso município, de Presidente Dutra, que se encontra com toda a sua equipe na Praça São Sebastião. Dá para lembrar que o Setembro Amarelo a gente vê uma Blitz acontecendo, né secretária? O objetivo desse evento aqui na Praça é Blitz em homenagem ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, para alertar as pessoas, para observar os sinais de quem está precisando de ajuda. O nosso panfleto aqui, ele explica, ele é educativo no sentido de dizer onde buscar ajuda na rede municipal. Nós temos os CRAs, os CREAS, os postos de saúde, contamos aqui no município com médico-psiquiatra. Então é importante que a gente fale sobre o assunto, que a gente alerte, que a gente advirta. E é esse o nosso objetivo. E a gente agradece ao prefeito Raimundinho da Udilá pelo total apoio, junto com a assistência social, que vai promover esse evento. A gente vê toda a equipe esforçada e dedicada num evento que nem esse, onde pode salvar vidas. Sim. Um oi, um alô, um bom dia, uma boa tarde, uma escuta sua, um pouquinho de atenção seu, pode salvar vidas. Entregando panfletos para todos os motoristas que passam aqui, eles dão atenção e chamam e despertam alguns motoqueiros e também motoristas de carros pequenos e grandes que trafegam por aqui? A gente não só entrega o panfleto, mas a gente explica aqui, olha, o objetivo dele, o que é que pode ser encontrado aqui, tem um conteúdo muito bom, não é um mero panfleto. Realmente está aqui as referências, onde buscar ajuda, está aqui mostrando aqui na câmara, em toda a rede municipal. A gente teve uma acolhida boa. Ok. Muito obrigado, secretária, pelas informações positivas para todos os telespectadores da TV Cidade e Presidente Dutra, onde a gente vê a equipe da assistência social entregando os panfletos para os motoristas que passam aqui na Praça São Sebastião. Olha só lá, a gente vai mostrar lá o vereador entregando o panfleto, dando o seu recado, a sua mensagem para o condutor. Isso é muito importante porque todos vão ser beneficiados. É de importância um trabalho que nem esse, onde vai beneficiar toda a população para sair do suicídio? Com certeza, irmão, porque aqui está orientando, ver como é que a gente tem que fazer. Isso é muito importante, o trabalho de vocês, o nosso trabalho, está orientando os condutores, não é mesmo, irmão? Isso é de grande, muita importância, porque tem muitas vezes que às vezes a pessoa não tem conhecimento com o trabalho e está fazendo um trabalho sem ele saber o que está fazendo. E você vai passar a mensagem para outras pessoas? Com certeza, que eu já vou jogar no grupo da nossa associação, porque tem muitos que estão viajando, não estão sabendo o que está passando nesse momento aqui. Obrigado pelas informações, obrigado também pelo apoio que você está dando para a nossa equipe. Eu vou conversar aqui com o vereador. Vereador, aqui no meio do sol mesmo, um momento importante que acontece, onde educa e orienta todos os nossos presidutrienses, até porque nós estamos em uma fase de dificuldade, pandemia, muito suicídio acontecendo no nosso Brasil. Eu queria que você desse a sua mensagem. Eu acho muito importante essa atitude do nosso secretário, junto com o nosso prefeito Raimundinho do Audiolá, hoje aqui nessa blitz, aqui na Praça São Sebastião, conversando com as pessoas, orientando algumas pessoas. Então nós vivemos um momento muito difícil, o país inteiro, o mundo, vamos dizer assim, após uma pandemia, estamos quase vencendo, graças a Deus. Mas nós vivemos muitas pessoas depressivas, pessoas mesmo tirando a sua própria vida, né? Então é louvável essa atitude do nosso secretário, do apoio do nosso prefeito Raimundinho. Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a atitude da nossa secretária, toda essa equipe que aqui estamos no sol quente hoje aqui, né? Conversando com as pessoas, as pessoas nos recebendo de braços abertos. Feliz por essa atitude, né? Que Deus possa abençoar o nosso prefeito, o nosso vice, todos os secretários. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos, né? Que Deus abençoe.